Gente, eu estou lendo aqui Lucas capítulo 14, do 28 ao 30, onde Jesus nos ensina a colocar o chapéu onde a mão alcança. Olha o que está escrito. Qual de vós, querendo edificar uma torre, uma casa, fazer uma viagem, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver postos alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem começam a escarnecer dele dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Tem um monte de gente aí, metendo os pés pelas mãos e dizendo que estão vivendo pela fé. Fé não é coisa louca. A Bíblia está ensinando a gente a viver. Jesus está nos ensinando a colocar o chapéu onde a mão alcança. Se tua mão não alcança, não tente colocar o chapéu ali. Eu estou aprendendo. Não estou falando só de você não. Eu também já fiz um monte de coisa errada. Mas a gente vive aprendendo. Erro só serve para nos ensinar. Quem permanece no erro, você já sabe. Então eu aprendi que existem os três pés do sucesso. O primeiro P é o P do planejamento. Não se faz nenhuma conquista sem planejar. Realizações precisam de planejamento. E planejamento é indispensável para quem quer fazer conquistas. Exatamente para não começar e parar no meio caminho. Tem um monte de casa que quiseram fazer três quartos, não deu. Aí ficou aqueles dois quartos sem telhado. Você está entendendo? Se só dá para fazer um, faz um só. Ou seja, quando você vai fazer uma casa, edificar uma casa, você primeiro precisa ter o projeto em mente. Fazer o orçamento. Calcular os gastos e calcular também o tempo da construção. Exatamente para que você não fique aquela obra de 20 anos. Por quê? Porque não foi calculado. Então o primeiro P do sucesso é planejar. Uma viagem, por exemplo. Para você fazer uma bela de uma viagem, você precisa estabelecer o destino para onde você quer ir. Você precisa estabelecer a data e você precisa ver os seus recursos. Se só dá para ir até a Sacoarema, não queira ir até a Grécia. Senão vai passar fome lá. Sem planejamento, o desejo continua sendo desejo. A planta não sai no papel e a viagem pode ser frustrante. Agora vamos para o segundo P do sucesso? Poupança. Não dá para fazer nada se não poupar. Porque tudo tem um preço. E esse preço pode ser tempo, dinheiro e energia. Tem gente que coloca a sua energia total na primeira etapa do projeto. Aí depois não tem mais ânimo para continuar. Coloca todo o dinheiro para comprar o melhor piso. E não tem dinheiro para fazer o resto da casa. Então, o segundo P do sucesso é a poupança. Você precisa poupar tempo, dinheiro e energia para você poder fazer todo, realizar todo o seu projeto. O terceiro P do sucesso é a perseverança. Porque nada acontece de uma hora para a outra. Deus usou seis dias para criar o mundo. O Espírito Santo não faz a obra de regeneração de uma hora para a outra. Aquele que começa a boa obra termina no tempo que for necessário. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para você. A ansiedade é inimiga dos três pés. Quem quer fazer tudo correndo, acaba não fazendo nada. E ainda por cima ficando triste, depressivo. E aí é o que Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 25. Se a realização de um desejo está tirando o teu sono, a tua paz, o teu bom humor, lembre-se, a vida, a alegria e o bom humor valem mais que as coisas da vida. Deus abençoe.